Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje a gente tem um assunto urgente e preocupante. A Pet Love, uma das maiores lojas online de produto pra pets, pra cães, pra gatos, está enfrentando sérios problemas nas suas entregas. Eu vou te falar um caso real que aconteceu comigo. Uma manifestação da empresa que realmente corrobora com tudo que eu vou falar nesse vídeo. E depois de algumas mensagens que eu recebi de vocês, reclamando das entregas, clientes frustrados com os atrasos, inclusive com algumas falhas, eu pergunto, o que será que está acontecendo com a Pet Love? Eu mesmo fiquei frustrado com a empresa porque eu sempre compro lá. É uma das lojas online minha preferida e realmente nas últimas compras que eu fiz, eu vou te demonstrar cada uma delas. O desfecho não está sendo nada bom. Vocês vão acompanhar tudo a partir de agora. E já compartilha esse vídeo. Pra quem tem gato, pra quem tem cachorro, pra saber que se comprar lá, pode atrasar, infelizmente. Mas antes de tudo, eu quero saber de vocês. Vocês já tiveram algum problema com as entregas da Pet Love? Assim como eu estou tendo hoje? Ou até de alguma outra loja que tu comprou e demorou demais ou mesmo não foi entregue os produtos? Compartilhe aqui o teu comentário, vai ser muito importante. Agora eu vou te falar o que está acontecendo comigo. E eu vou te provar que a empresa realmente está tendo problema nas entregas. Eu fiz três compras lá. E agora eu vou detalhar pra vocês cada uma delas. E inclusive o que a empresa me falou. Mas antes eu quero saber de ti, qual foi o maior problema que tu já teve ao comprar de uma empresa online? Então família, a primeira compra que eu fiz, que eu vou te relatar nesse vídeo, eu comprei os produtos, as rações, paguei. E eu quero que tu preste atenção nas datas agora. O produto estava em separação na data de 4 de junho. Ou seja, eu até comprei um pouquinho antes. E a entrega prevista, como o próprio app da empresa, demonstra, como tu está vendo, era pro dia 2 de julho. Já é um prazo demorado. Ou seja, o produto está em separação em 4 de junho. Ele só vai me entregar com entrega prevista só pra 2 de julho. É um tempo muito grande. Eu estranhei já essa demora. Porque antes as entregas da Pet Love eram, ó, muito rápidas. A gente comprava, não demorava muito, ela já entregava. Era isso que me fascinava nela. Só que não chegou nessa data prevista. Esgotou o prazo da empresa. Eu entrei em contato, eu reclamei. Eles pediram 2 dias pra verificar com o setor de carga de transporte da transportadora. E me disseram que a entrega viria pela data de 10 de julho. Entretanto, chegou essa data e eu não recebi. Eu entrei em contato de novo com eles. E eles me confessaram. Foi a própria empresa que me disse. Até a gente tem que parabenizar a empresa pela sinceridade com o cliente. Isso só faz a Pet Love demonstrar o seu grande valor que ela tem. A empresa, através de conversa no WhatsApp. Isso tudo tá gravado no meu WhatsApp. Isso tudo tá gravado nos e-mails. Que sempre que a gente conversa ali pelo WhatsApp, depois vem a mesma cópia pelo nosso e-mail. A empresa me disse. A transportadora está com problemas. E os reenvios estão sendo gerados com 25 dias de atraso. Ou mesmo problema. Por que ela me disse isso? Porque eu fiz essas perguntas que tu tá vendo aí. Porque ela só me deu duas opções. Ou me devolver o dinheiro. Ou me dar um vale-compras. Ou seja, é sério o problema da Pet Love. Eu acho que ela deveria mudar de transportadora já. Isso tá gerando sérios problemas pra empresa. E o que que eu fiz? Eu pedi o vale-compras. E eu comprei as mesmas rações que não foram entregues. E tu vai acompanhar comigo, a partir de agora, quanto tempo vai demorar, se vai atrasar, se não vai chegar. Ou seja, no mesmo dia que eles me deram o vale, eu fui lá e comprei como tu tá vendo. Por que que aparece que eu não paguei nada ali? Porque eu comprei através desse vale. E agora a gente vai saber se a entrega tá melhor, se tá pior, ou se continua o mesmo problema. Por isso que é importante tu te inscrever no canal, porque eu vou te trazer esse feedback. Se eu não receber, se eu receber, se a entrega for rápida. Essa compra tá com entrega prevista pro dia 9 de agosto. Ou seja, eles estão demorando cerca de um mês para entregar. Por isso que é importante tu compartilhar com todo mundo que compra na Pet Love. Com todo mundo que tem um gato, que tem um cachorro, que tem um pet. Esse vídeo é de utilidade pública. E comenta aqui se tu tá tendo esse mesmo problema que eu tive, que eu tô tendo. Porque eu tenho outras compras que também não chegaram até agora. Então é importante tu comentar se tu tem esse problema ou não com a Pet Love. Me diz uma coisa, tu já deixou de comprar em uma loja por problemas na entrega? Comenta aqui e me diz qual foi. O segundo pedido que eu fiz, ele foi separado no dia 28 de junho. E a entrega estava prevista pro dia 10 de julho. Mas até agora não foi entregue. Hoje, na data desse vídeo, eu tô fazendo ele no dia 18 de julho. E ainda não chegou. Tem mais um pedido que eu fiz também. O produto foi separado em 28 de junho. E a entrega prevista estava pro dia 12 de julho. Também não foi entregue ainda. Então, o que eu apreendo disso tudo que eu acabei de te falar? É sério mesmo. E eu fico imaginando que tem um cachorro, que tem um gato. Quem conta com essa entrega? Às vezes, a pessoa não tem um dinheiro pra comprar uma ração na Pet Love e não chegar e ela ter dinheiro pra comprar uma outra ração. Na sua loja física, por exemplo. Às vezes, pode ser uma ração cara. Por exemplo, vai lá e compra uma Royal Canal, uma Biofresh. O cara foi lá, botou 300, 400 reais. Não chegou? Como que ele vai fazer? Então, é um prejuízo que o consumidor tá tendo sim. E por isso que eu tô falando tanto. É necessário tu compartilhar esse vídeo. E o que que tu achou disso tudo? Comenta aqui. Mas daí, muita gente vai me perguntar. A Pet Love é uma boa empresa? Eu, como te falei, considero a Pet Love uma grande empresa e uma boa empresa. Tanto é que eu compro na Pet Love há anos e eu nunca tive um problema sério de entrega. Às vezes, podia atrasar um pouquinho, mas já era resolvido. Ocorre que agora, realmente, esse problema eu achei preocupante. Eu fiz essa crítica não apenas pra criticar. Ah, não quero que você não compre na empresa. Nada disso. Mas eu fiz por dois motivos. Primeiro, pra alertar a empresa, porque alguma coisa tá acontecendo e não tá sendo solucionado. Segundo, pra alertar você, que se você comprar lá, pode ter esse problema na entrega. Mas vamos torcer que ele solucione e você não tenha. Inclusive, se a Pet Love quiser se manifestar, é só me mandar um e-mail que eu venho e trago a resposta da empresa. Então, pessoal, esse foi o nosso problema com as entregas da Pet Love. Ficou claro que, realmente, a empresa está tendo esse problema, como ela própria me falou. E isso não é demérito. As empresas podem ter problemas passageiros e solucionar. É importante tu te inscrever, porque eu vou te falar se meus outros pedidos vão chegar atrasados, se eu vou ter que pedir reembolso, vale porque foi perdido, porque não entregaram. Eu vou te falar se essa última compra que eu fiz, se eles melhoraram ou não o problema da entrega. Então, te inscreve, compartilha esse vídeo e deixa aquele like, porque eu trago sempre as minhas experiências, os anseios do consumidor, para que o consumidor possa sempre fazer uma compra transparente. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.